Amigos e amigas, vamos cantar. É sempre bom ter um momento de cantar aqui nos nossos endereços eletrônicos no facebook.com barra paulo maciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, instagram paulo roberto maciel 6 barra e o blog repórter paulo maciel.blogspot.com. Vamos a uma música legal, um bolerão, tipo bolero, né? Vamos lá! Sonhei demais, e no meu sonho eu vi você voltando E como sempre eu estava esperando Com duas flores na mão para lidar As duas flores Uma era branca, lembrando o amor sincero A outra flor, lilás, era saudade Saudade sim, das horas de amor Oh 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 oh... Mesmo sonhando Você de mim, de mim partiu de novo Levou também O fim da esperança De ter na vida O amor que desejei Quando acordei Em minhas mãos Sente toda a verdade Você deixou, deixou só por maldade A triste flor, a flor de uma saudade Bacana, bonita música pra gente recordar aqui É um bolerão Foi grande sucesso com Adilson Ramos Pra você do facebook.com barra paulo marcial da rádio